Sissi Sissi Sembo perto de mim Sissi Manchi Sissi Sembo na minha vida Tá ficando sissi Joveu No horizonte de Santiago Mó de horas tocó E sem sinal de bó Joveu No horizonte de Santiago Mó de horas tocó E sem sinal de bó Sem música Na minha sentido Sembo na minha vida Tá ficando sissi Sem música Na minha sentido Sembo na minha vida Tá ficando sissi Sissi Manchi Sissi Sissi Sembo perto de mim Sissi Manchi Sissi Sembo na minha vida Tá ficando sissi Nha azul mira Nha dan benço Nha libram desvazio Nha libram de boca al mundo Oh 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 Tava um Tava um fio de sibit Da pou poceira Douro Peixe na mar Tudo pabó Tava um fio de sibit Da pou poceira Douro Peixe na mar Tudo pabó Sissi, manchi sissi, sissi, sempre perto de mim Sissi, manchi sissi, sempre na minha vida Tá ficando sissi Sissi, manchi sissi, sissi, sempre perto de mim Sissi, manchi sissi, sempre na minha vida Tá ficando sissi Sissi, manchi sissi, sempre na minha vida Tá ficando sissi Sissi, manchi sissi, sempre na minha vida Tá ficando sissi Tchau, tchau Tchau